É a parte que meu coração se transborda de alegria de falar desse prêmio, dessa certificação, que para mim é muito especial. São anos de trabalhos e a gente vai conhecendo as pessoas, os líderes que têm feito uma diferença na nossa sociedade. E quando fui escolhida para fazer essa parte da premiação, eu me senti honrada. Porque, graças a uma situação de trabalho dentro da região dos lagos, foi enviado um ofício para a Géria Internética, solicitando informações a respeito da pessoa que estava trabalhando aqui em prol da humanidade. E que estava com uma chancelha internacional que simplesmente não era conhecida ainda na região. E a minha intenção não era ter somente uma carteira, para dar carteirada ou para poder mostrar para alguém que eu tinha algum certo poder em minhas mãos. Eu estava com esse documento, que representa um órgão de muita competência consolidada, como a Cruz Vermelha Internacional, procurando resgatar pessoas, vidas que estavam em dificuldade, em meio ao caos, tantas lutas nas fontes passando. E essa pessoa, eu acho que ela não acreditou muito que a capacidade que nós tínhamos, e principalmente o poder da ferramenta chamada chancela. E nessa meia reunião, na mesma reunião, no mesmo espaço, houve sim uma oportunidade de ser convidada para ir a São Paulo, eu e meu esposo. E perguntaram para a gente se nós gostaríamos de ser diretores, porque nós tínhamos sido investigados pela JETA Internet, também pela Cruz Vermelha Internacional e alguns órgãos competentes, porque nós somos coligados à Associação de Delegados Federais, e somos os únicos capelães diplomata civil hoje dentro do golpe. Então, para algumas pessoas, né, uma meras pessoas de carro frio, que estava ali com uma instituição fazendo trabalho, era loucura para alguns ter essa documentação. E apesar de todos os embaraços que nós enfrentamos, eles viram que nós estávamos fazendo justamente aquilo que a JETA propôs desde o início. De nós deixarmos a nossa religiosidade do lado, o nosso eu, né, o nosso comodismo e lutar com pessoas. E nós fomos ali aplaudidos, fomos condecorados pelo trabalho que nós tínhamos feito, e foi entregue em nossas mãos a honra, a comenda do Martin Terkin, para que nós olhássemos com um olhar especial dentro da sociedade e conseguíssemos enxergar outras pessoas que também estavam inseridas na mesma visão, no mesmo trabalho, em prol da humanidade. Hoje em dia é muito difícil alguém largar a sua vida pessoal em prol de alguém. Nós vemos a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de compartilhar o bem, de fazer uma corrente do bem. Nós vemos a dificuldade de alguém olhar o outro com compaixão. E quando nós sabemos que as pessoas, elas abrem de mão das suas próprias convicções para poder estender a mão ao próximo, sem se importar quem ela é, qual é a cor da sua pele, seu partido político, qual é a sua crença ou qualquer outra coisa, é louvável neste momento homenagear. E como diretora de expansão internacional e regional daqui da nossa região, eu vou ter o prazer de certificar cinco pessoas que, para nós, da JETRO, e como a própria JETRO em Boston, intitulou como pessoas especiais merecedoras desse prêmio. Mas antes, é claro, o vídeo que mais me inspira, ele vai ser passado para que vocês possam ver o porquê que nós escolhemos essa comenda. Se desintegraria amanhã, ainda assim botaria a minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar com os fássaros, a nadar com os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver com o renom. Eu sou Martin Luther King. Nascido no sul dos Estados Unidos, em pleno auge do famigerado sistema Jim Crow, separados mais iguais, filho de um pastor batista, Martin Luther King Jr. recebeu o Nobel da Paz aos 35 anos, sagrando-se o mais jovem, laureado pela Fundação Prêmio Nobel. Martin Luther King Jr. não era um sonhador, apesar de alimentar um sonho. Sem suas realizações, inspiradas por sua admirada coragem pessoal, suas palavras teriam simplesmente criado uma fantasia. Ele soube revelar ao povo seu poder latente. O protesto não-violento de massas, vivamente disciplinado, capacitou a avançar contra seus opressores no combate eficiente. Martin Luther King nos ensinou que é possível sonhar. Antes de se tornar conhecido em todo o mundo, na década de 50, Martin Luther King foi até a Índia para aprender as ideias revolucionárias de um homem muito sábio que pregou a não-violência como forma de se alcançar a independência de seu país e o rompimento com a injustiça praticada pelos ingleses. Esse homem se chamava Gandhi. Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado por um extremista e passadas algumas décadas de seu covado assassinato. Todos nós vivemos, de alguma forma, lutar pela igualdade não só racial, como em todos os aspectos. Temos a obrigação de passar adiante seus ensinamentos. Hoje o progresso foi alcançado com grande luta e sacrifício, ao ponto de tornar possível que esse mesmo país, que um dia escravizou afro-americanos, agora a pouco tempo, governado por um deles, Barack Obama. Ele recebeu postulamente a medalha presidencial da liberdade em 1977 e medalha de ouro do Congresso em 2004, dia de Martin Luther King Jr. E a paz, amor, saúde, felicidade e fraternidade estejam sempre presentes em suas vidas. Martin Luther King É um livro inspirador que me emociona muito, porque quem de nós seria capaz de lutar com as lutas justas, com as armas justas, e levar um tiro por amor a alguém, para ver a libertação de alguém, a transformação de alguém. João 15, 13, só me lembra de uma pessoa, Jesus, que deu a vida por amor de nós. Paulo nos ensinou a seguinte lição, por amor de vós, vou me desgastando aos poucos em amor. Mas para não ficar somente nas palavras do nosso Evangelho, eu quero também falar algo aqui que eu guardo no meu coração e é algo que Martin, sabe, fez com que eu olhasse para mim e me tornasse uma pessoa melhor todos os dias, independente das dificuldades, independente se as pessoas acreditam ou não. Como Martin Luther King, eu aprendi a sonhar e viver meus sonhos todos os dias. Muitas vezes os nossos sonhos, eles viram pesadelos, mas nós não devemos desistir. Nós temos que ser perseverantes e acreditar que um dia ou você é vivo, ou você é partindo, algo vai acontecer de sobrenatural. Alguém vai pegar a sua luta e vai dar continuidade. E ele diz, Eu tenho um sonho. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos viver como irmãos. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafio. Sonho como um dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um cauteloso rio. Eu tenho um sonho de que um dia os nossos filhos vivam numa nação que não sejam julgados pela cor da sua pele, muito menos pela sua religião, nem pelo seu partido político, nem por aquilo que você acredita, muito menos pelo seu caráter. Nossa geração lamenta tanto os crimes dos perversos quanto está restador os silêncios dos bondosos. É melhor tentar e falhar que ocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar e ainda que em vão nada fazer. Eu prefiro caminhar na chuva, há dias tristes, e me esconder em casa. Prefiro ser feliz, embora louco, a viver em conformidade. Mesmo as noites totalmente sem estrelas, pode anunciar a aurora de uma grande realização. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. O ódio paralisa a vida, o amor desata, o ódio confunde a vida, o amor harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor a ilumina. O amor, a única força capaz de transformar o inimigo num amigo. O perdão é um catalisador que cria a audiência necessária para uma nova partida, para um reinício. A nossa eterna mensagem de esperança é a que a aurora chegará. Quando eu leio essas palavras, eu vejo que há um estímulo de que nós temos que buscar uma força interior e lutar contra todo o mal que está aí. E uma das coisas que eu acho interessante de Martin Luther King é que ele diz que o que deixa ele preocupado não é o grito dos maus. Quantos estão gritando, fazendo maldade, é o nosso de redor. Mas ele estava preocupado não era com eles, mas sim com aqueles que se serviciam, aqueles que se retrocedem, aqueles que se calam, que entra dentro do seu cômodo e ali se fecha. Nós não podemos agir como ostras. Nós temos que agir como um leão, muitas das vezes no Chile. Mas uma das coisas bonitas que eu vi, que Martin Luther King fez, em nenhum momento ele levantou uma arma ou uma espada contra alguém. Mas ele lutou com diplomacia. Ele mostrando que ele era capaz, que ele acreditava na opção dele, mesmo que a nação inteira não acreditava. Quantos de nós estamos fazendo o nosso trabalho, mesmo que seja pequeno, que alguns olham e dizem Não tem valor, isso aí é nada, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu digo pra vocês, nós não devemos desistir. Porque eu fui uma simples moradora de rua. Passei por muita dificuldade, estive internada no Hospital Saúde Mental. E o diagnóstico do meu médico foi, o problema seu é que você sonha demais. Seja livre pra sonhar. E o meu sonho, eu fui colocando ele em prática todos os dias. E durante 20 anos, eu vi outros sonhos sendo transformados. E eu cheguei aqui a Cabo Frio por causa desse sonho. Porque um dia me viro dentro de uma televisão, em um canal dando entrevista. E eu estava falando sobre questões de vícios e mudança de vida e transformação. Que era possível, sim, uma pessoa mudar de vida, transformar outras vidas, ser um agente transformador e protagonista da sua própria história e muitos duvidaram. E aí eu fui desafiada a vir a Cabo Frio. E aqui estou. E eu tenho visto isso todos os dias. E eu tenho aqui algumas pessoas que têm acompanhado o meu dia a dia. E têm visto que, independente de quem está vendo, de quem está aplaudindo, eu sei que eu estou no caminho certo. E a única coisa que eu digo, que no dia que eu fechar os meus olhos, eu não quero nem meu nome na lápide. A única coisa que eu quero é que esteja lá combativo com o combate. E eu quero servir de exemplo para quem vem atrás de mim. Porque, na realidade, o mundo hoje, ele não precisa de palavras. Mas ele precisa de exemplos. Ele precisa de pessoas de atitude. Ele precisa de pessoas que se levantem e digam, eu vou fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. O mundo está em ruína. E todos os dias, quando eu olho as manchetes do jornal, eu observo que, ultimamente, as pessoas não estão conseguindo levar a sepultura nem o seu próprio corpo. Porque a Terra já tem o caminhado de fazer isso. E para que brigar por coisas terrenas, por coisas materiais, por cargos, por um estátio, por um bolo forte, por coisas que nós não vamos levar e não vamos poder salvar. Mas uma vida nós podemos. Porque há um tempo atrás, enquanto eu estava fazendo um trabalho, um programa de TV, uma pessoa me contou que o mar estava arredio e jogando vários peixes para o lado de fora. E o pai, caminhando com o seu filho, começou a pegar aqueles peixes e jogar de volta ao mar. E a criança, chegando um tempo, entrou em desespero e disse assim, Pai, é impossível salvar todos esses peixes. Quanto mais a gente joga para dentro do mar, mais eles são lançados para fora. E o pai, segurando o peixe em sua mão, disse assim, Filho, não importa. Quantos a gente vai conseguir salvar? Mas o que importa é o que está na minha mão. Esse sim, ele está salvo. E ele lançou de volta ao mar. E o seu filho aprendeu ali uma lição. Que, independente dos resultados, nós temos que fazer a nossa parte. E se cada um de nós nos levantarmos e fizermos a nossa parte, eu acredito que do pouco será muito. Do micro ao macro. Ao ponto de a gente alcançar outras pessoas, que também vai entrar nesse mesmo ritmo. Porque tudo que nós levamos dentro do nosso caixão, é os nossos peitos.